Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início ao nosso curso livre de reflexologia podal, de como massagear os seus pés e aliviar as suas dores, suas questões físicas e emocionais. E hoje, no primeiro vídeo nosso, na nossa primeira aula, eu estarei ensinando vocês a como controlar as suas dores da fibromialgia, ok? Então, vamos lá. Esse é o curso livre, eu, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal, estou aqui neste curso livre de reflexologia podal para aliviar as dores, onde eu estarei ensinando você a auto-massagear os seus pés para aliviar as suas dores. No caso hoje, é a aula sobre fibromialgia. Então, acompanhe o vídeo. Só uma explicaçãozinha, como a reflexologia pode nos ajudar. Nós temos no nosso corpo vários pontos reflexos, tem pontos no nosso organismo que refletem o nosso sistema nervoso central. E dentro desses pontos, existem... Um exemplo, nós temos as orelhas, que a gente, aqui no meu espaço terapêutico, eu faço a auriculoterapia, né? É a acupuntura na orelha. Mas hoje, é a reflexologia podal, para aliviar as dores da fibromialgia. Eu tenho aqui um modelinho de um pé, onde eu estarei fazendo, ensinando vocês de como vocês vão massagear os seus pés para atingir o alivio da dor da fibromialgia. Hoje, nesta primeira aula, estarei tratando pontualmente da questão da dor. Não adentraremos hoje nas questões emocionais, do que causa, do que pode causar a dor. No próximo vídeo, estarei ensinando vocês a como tratar esta raiz da dor, que geralmente tem raízes emocionais. E aí, estaremos trabalhando as questões emocionais no próximo vídeo, ok? Então, para fazer a massagem nos pés, primeira coisa, eu preciso do quê? Eu preciso do pé, eu preciso que você se descalce, né? Se você está calçado, está de sapato, sandália, enfim. Tire o seu calçado, tire o seu... E fique descalço mesmo. Se você está de meia, tire a meia, ok? Para a gente poder começar a dar a nossa aula, ensinar vocês como controlar essas dores. Eu coloquei alguns requisitos básicos para vocês, de algumas coisas que são necessárias para ter um aproveitamento melhor e que seja mais agradável fazer a massagem nos pés. Primeira coisa, eu pedi para vocês separarem aí um creme hidratante. Para que esse creme? Para você, justamente, você vai passar o creme no pé, no local onde eu indicar, para você poder fazer essa massagem de uma forma mais tranquila. E uma outra coisa que eu pedi para vocês também, que eu deixo aqui na relaçãozinha, aqui em algum lugar eu vou deixar essa relação, de o creme hidratante e uma caneta, tá? Só isso, creme hidratante e uma caneta. Não precisa nem de papel, não sei se você queira o papel depois para fazer suas anotações. Mas a caneta, a princípio, não é para fazer anotação. Ela vai servir de instrumento para substituir isso aqui, que eu uso aqui no meu espaço terapêutico. Esse aqui é um apalpador, né, que eu utilizo nos meus clientes para auxiliar a fazer a massagem no pé quando é a necessidade. Então, a caneta que eu estou pedindo para vocês é justamente como vocês provavelmente não têm em casa um apalpador e também não é essa a intenção ficar vendendo o apalpador para vocês. Então, a caneta vai substituir o apalpador, ele que vai estimular o ponto no seu pé, na hora que eu pedir para vocês. Ok? Então, pés descalços e vamos para a parte prática. Vamos lá? Pessoal, esse aqui é o pezinho reflexologia. Vamos por partes. Os dedos na reflexologia representam os órgãos da nossa cabeça. Ok? Então, vamos lá. Dedos representam a cabeça. No caso da reflexologia, para tratar dela, nós precisamos... Então, onde está o ponto que mais... diria assim, mais a bloqueio de energia do nosso corpo? É justamente aqui atrás, né? Tem o nosso sistema nervoso que sai logo aqui atrás da cabeça, né? E logo aqui atrás tem aquele acúmulo, aquela dor. Acredito que vocês que estão aí com a fibromialgia, as dores, o local que dói muito, 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 é logo aqui atrás. É esse ponto aqui. Bem aqui atrás, aqui, logo quando sai todo o nosso sistema nervoso. E o ponto da reflexologia para tratar esse local é justamente aqui, ó. Deixa eu colocar aqui assim para vocês. Justamente essa região aqui. Da raiz da unha aqui em cima do dedão, o hálux, né? Até por aqui assim na joanete, região joanete. Então, essa parte aqui é na que nós vamos trabalhar hoje. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Por que a caneta e por que o creme? Eu vou fazer no meu pé. Eu vou fazer no meu pezinho aqui, mas também vou fazer no meu pé para vocês verem como é prático. É prático e é fácil. Eu vou tirar o meu sapato. Ó, tirei o meu sapato. Se você ainda não tirou o seu sapato, tire aí. Vou tirar a minha meia, ok? Ó, já estou descalço. Ó, meu pezinho aqui, ok? E eu pedi para vocês o creme. Ó, aqui tem o creme. Tá? O creme, qualquer creme que você tem na sua casa, um creme hidratante, para ficar fácil a manobra. É um pouquinho só, tá vendo? É uma gotinha só. Entendeu? Tá? Ó, como você vai fazer o que? Você vai passar o creme justamente aqui em cima, onde você vai trabalhar. E detalhe, eu estou começando aqui no meu pé esquerdo, mas você vai começar pelo seu pé direito, tá? A massagem vai ser feita nos dois pés, tá bom? Mas a gente sempre inicia a massagem pelo pé direito, tá? Eu estou fazendo aqui no meu pé esquerdo, porque eu sou crenteiro, enfim. Mas enfim, é... Você começa pelo seu pé direito. Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua caneta... Bom, primeiro nós vamos com o dedo, tá? Vamos com o dedo. Você vai pegar com o seu dedo e vai começar a apertar daqui de cima, tá? Vai apertando. Do lado de fora aqui, ó. Até achar algum ponto que tenha muita dor. Dá uma investigada e acha até aqui na proximidade, onde tem a jonete, um ponto que você tenha muita dor. O local que você sentir mais dor, você vai segurar, tá? Eu não tenho a questão da fibromialgia, mas eu vou segurar aqui só para dar um exemplo para vocês. Então, você fica com o pé, perna cruzada aí e vai apertando. Onde doer, você segura. Tem que ir segurando aí. Esse ponto aqui vai estar muito dolorido. Na sua tolerância, você segura esse ponto aqui. Daqui coisa de um minuto, menos de um minuto, essa dor vai passar. Isso significa o quê? Quando a dor passar, pego aqui no bonequinho que fica mais prático para mim te explicar. Quando a dor passar, significa o quê? Que bloqueio energético que havia aqui, ele já foi desbloqueado. Quando ocorre o desbloqueio energético, a dor começa a ir embora. É assim que funciona a reflexologia. Dói ou tem questões de problemas, por quê? Porque existe bloqueio energético na parte que representa o órgão. No caso, aqui atrás, onde é o maior fluxo de energia bloqueada, que é aqui. Olha, imagina, lembra que eu falei que os dedos representam essa cabeça? O dedão é bem representativo. Não tem o pescocinho do dedão aqui, ó. Tá vendo? Então, é bem nesse ponto aqui, provavelmente, onde você vai ter muito mais dor. Você aperta. Você vai ficar aqui apertando e massageando para lá e para cá, para lá e para cá. Alguns minutos. Porque essa dor aqui vai demorar um pouquinho para sair. Mas ela vai embora. Ou até essa dorzinha que começa a anestesiar com o seu dedo. Aí você fica massageando. Ah, mas meu dedo começou a doer. Então, é por isso que eu pedi para você a caneta. Tá? Por que a caneta? Porque, como... Imagina, eu fico o dia inteiro massageando os pés dos meus clientes. Chegando a final da tarde, ou o final de um cliente mesmo, minha mão já está doendo. Por isso que nós precisamos, nós reflexologistas, precisamos de um apalpador. No caso, eu uso o apalpador, né? Eu fico fazendo essa massagem aqui. Para lá, para cá, para lá, para cá. Tá? Você vai mudando o ângulo, achando o ponto dolorido. Ah, dói aqui nesse ângulo. Então, você fica aqui, ó. Acha o ponto de tolerância da sua dor e fica massageando. Para lá, para cá. Para lá, para cá. Até essa dor aqui, essa dor vai passar. Quando essa dor passar, significa o quê? Que você deu um estímulo e aqui toda a circulação ou energia bloqueada que você tinha aqui atrás, ela começa a circular. Começando a circular, a dor vai embora. E assim, você fica para lá, para cá, para lá, para cá. Ah, aqui dói muito. Então, trabalha esse ponto. E você fica para lá, para cá. Essa é a ideia. Ah, mas como o dedo meu estava mais fácil. Com o seu dedo, pega o seu dedo e aperta. Ah, dói aqui. Então, mantém segurando. Faz um apoio atrás com a outra mão. Se você está aí com a perna cruzada. Calça um lado lá. Segura apoiando e aperta. Outra coisa. Mantenha firme. Daqui a pouco, essa dor passa. Quando essa dor passar, o sistema aqui que estava bloqueado, a energia voltou. Em energia voltando, a dor vai embora. É assim que acontece. Ok? Tranquilo, não tem dor. Esses carrinhos estão para lá, para cá. Nossa energia, para lá, para cá. Para lá, para cá. Só que quando acontecem as questões de nervoso, estresse e tal, começa a ocasionar as dores. Aí é como se a nossa estrada começasse a ficar esburacada, toda suja. E a nossa energia começa a trombar uma na outra. Quando a nossa energia começa a trombar uma na outra, acontece a dor. Lembrando, isso aqui é uma explicação lúdica. Não é uma explicação técnica para a dor. É o que eu adaptei a questão técnica dentro da lúdica para ficar simples de explicar. Então, quando você faz a massagem, no ponto que eu expliquei para você, você fez a massagem aqui, é como se a sua energia naquela hora estivesse assim. E a massagem começa a desencostar os carrinhos, vamos dizer assim. E aí a energia só começa a fluir de novo. Quando essa energia começa a fluir e não há bloqueio nela, a sua dor vai embora. O processo do alívio da dor, de uma forma bem simples de explicar para vocês, acontece dessa forma. Então, você vai massagear. Lembra, hoje nós estamos tratando especificamente da dor. Simplesmente da dor da fibromialgia. No próximo vídeo, eu vou estar explicando para você como você trabalha as questões emocionais. Sempre no seu pé, tá? A gente vai começar a vasculhar o pé, pegando pontos emocionais e para que essa dor não volte. Para a gente poder ter como tratar a raiz da dor. Então, hoje, pontualmente, nós estamos tratando daquilo que a gente chama de sintoma. A dor é aquilo que você sente. Então, hoje a gente está tratando aí da sua questão da dor em si. No próximo vídeo, nós estaremos avançando na questão para tratar aquilo que a gente chama de raiz da dor. Tá certo, pessoal? Então, ó, fique massageando aqui. Vou pegar a caneta. Para você, ó, você está com a caneta? Pegue a caneta sua. Lembra que eu vou passar um creminho para ficar lisinho? Ou você pode pegar a caneta sua e rolar. Fazer um apoio assim, ó. E rolar ela rolando, rolando, rolando. Ou, já que seu pé está lisinho por conta do creme, pega a caneta e faz assim, ó. Eu prefiro fazer assim. Eu gosto de fazer assim nos meus clientes. Não com a caneta, lógico. Eu tenho um apalpador, tá? Pego um apalpador e fico fazendo assim. Já que o pé está lisinho, com creme, aí para lá, para cá, para lá, para cá. Até a dor no ponto aqui, ela passar. Quando essa dor passar, a dor sua começa a ir embora. Ok? Só uma coisa. Vocês que já estão fazendo a massagem comigo, depois me dá um retorno. Vocês já têm o meu contato aí. Fala, Roberto, eu fiz, melhorou, melhorou bastante, melhorou pouco. Para a gente poder, para eu ter como dar um retorno para você, para te ajudar cada vez mais. É importante que você, na medida do possível, me dê um feedback, né? Me dê um retorno de como que está a massagem sendo feita para você. Eu vou deixar, você que adquiriu aí o vídeo e tal, você vai ter todos os meus contatos. É só entrar em contato e eu vou estar te passando mais detalhes. Ok? Então, é isso aí, a massagem da fibromialgia. Pega daqui da raiz do dedo, ok? Daqui de cima e vem até aqui na região da joanete. É esse o ponto que a gente vai trabalhar. Em vários ângulos, tá? Um ângulo mais assim, um ângulo mais assim. Toda essa extensão. Lembrando, quando a gente, você trabalhar aqui em cima do osso, você vai poupar o seu dedo, nossa, eu estou pegando em cima do osso, está doendo. Uma regrinha, coisinha fácil. Osso, osso aqui, ó, é o osso da coluna, ok? Quando você pegar um pouquinho aqui para dentro, você diz, ah, eu saí da quina do osso, estou pegando a carninha do pé. Então, é isso, ó. Osso, osso, carninha, carninha. Ou seja, parte óssea da coluna e parte de nervos da coluna. Ah, estou pegando isso aí da quina, tá? Estão pegando o nervo, então você aperta o nervo. Ah, aqui é o osso. Ah, é a parte óssea da coluna que está pegando. Então, por isso que você precisa fazer toda a angulação, tá? Uma angulação mais assim. Aí você vai virando, girando, sempre achando o ponto dolorido. Achou o ponto dolorido, trabalha ele. Melhorou? Vai para o outro ponto. Assim você vai, vai fazer, vai, vai fazendo. Até aqui na proximidade da Joanete, ok? Pessoal, esse era o recado de hoje. Está feito o vídeo para vocês. Espero que vocês façam a massagem direitinho e obtenham os resultados do alívio da dor que vocês tanto almejam que vocês merecem, para manter, poder ter uma vida normal e seguir em frente. Aqui no meu espaço terapêutico, invariavelmente todas as pessoas que passam aqui com questões de fibromialgia saem daqui muito bem. Alguns se atrevem a dizer que estão zerados de dor, tá? Mas a média minha de alívio da dor é de 70% para cima, tá? Mas com a sequência das sessões que o cliente faz comigo, o alívio da dor chega aí a... Alguns chegam a dizer que se aliviou totalmente. De vez em quando volta, aí a cada um, dois meses, volta a fazer uma manutenção. Mas invariavelmente o resultado, o alívio da dor se faz presente e aí a pessoa volta a ter qualidade de vida, tá? Uma convivência melhor com a família, uma convivência melhor no ambiente de trabalho, porque trabalhar com dor não dá. Viver bem em casa, nas relações em casa, também com dor é complicado. Então esse vídeo foi para ensinar vocês de como controlar a dor da fibromialgia, na parte física. No próximo vídeo, adentraremos nas questões emocionais, em como a gente poder trabalhar a raiz para essa dor, a gente está bloqueando ela, para não voltar. Porque até então, nesse trabalho que eu fiz, vamos voltar aqui de novo, nesse trabalho de hoje, nós estamos tratando aquilo que a gente chama de sintoma, tá? Sintoma. A gente ainda não, eu ainda não entrei com vocês nas questões da raiz da dor, ok? Da trabalhar em vocês a parte emocional no pé que pode estar aí ocasionando as suas dores. Pessoal, isso aí. Muito obrigado a todos que estiveram comigo. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal.